Esse é o cara, mano. Esse aqui, grande Nathan da área. Ele tirou o fundo de uma mesa e fez esse quadro aí. Olha como ficou, show de bola. Esse aqui é que é o cara que desenhou essa arte. Mano, não foi feito no pincel não, foi feito a cartão telefone. Você que a mão tá suja, meu irmão? Diga aí, meu amigo, a sua pintura aí, o seu pincel aí que você desenhou, cartão telefone. A pessoa tá tudo encardido. Não foi pintado no pincel, foi com cartão telefone. Quanto custa, meu amigo?